Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. A senadora Marina Silva, candidata à presidência da República, concedeu entrevista coletiva à imprensa durante o terceiro Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental, realizado hoje em Cuiabá. A agenda corrida acabou encurtando respostas a perguntas que exigiam maior formulação. Mas nenhuma questão de natureza ambiental ficou incompleta, mesmo as que retratavam as perezas de seu trabalho à frente do Ministério do Meio Ambiente. Na entrevista coletiva concedida pela senadora Marina Silva, aqui no Centro de Eventos do Pantanal, ela procurou escapar dos rótulos. Falou da necessidade de uma economia de baixo carbono para o futuro do agronegócio. E também sobre uma política de baixo índice de corrupção, só possível através do financiamento público exclusivo de campanha. Acho que evitaria muito do que nós estamos vendo aí, em que os escândalos acontecem um atrás do outro. E eu sempre digo, a ética não é algo que deve ser usado como uma bandeira, como se você fosse o bastião da ética. A ética é algo que deve fazer parte da vida das pessoas. A sociedade civil tem feito o seu papel no sentido de cobrar das autoridades, do setor produtivo, que tenha um alinhamento com as exigências do nosso tempo. Ou seja, não adianta a gente mudar o teste, a gente tem que passar no teste, porque cada vez mais nós vamos ter que conviver com essa questão da mudança de modelo de desenvolvimento rumo a uma economia de baixo carbono.